Falando ainda em drogas, gente, mais uma vez a Polícia Penal conseguiu apreender drogas que seriam lançadas para dentro do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. A reportagem é do Isael Espíndola. 451 gramas de maconha foram apreendidas pela Polícia Penal, responsável pela segurança da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. A droga foi encontrada nos fundos do Pavilhão 4. A apreensão deste entorpecente aconteceu na manhã de sexta-feira, como explica o diretor do Presídio, Walter de Medeiros. Aparentemente, 450 gramas de maconha veio pelo drone e o pessoal da muralha do GEP, que é o nosso grupo de apoio, grupo de escolta, eles não veem o drone. Eles só alertaram o pessoal do corredor que tinha barulho de drone, aí o pessoal sai para uma ronda em volta do presídio e encontrou essa quantidade de droga, aparentemente maconha, no pátio da unidade. Uma nova modalidade que vem sendo adotada pelo crime organizado. Antes, pessoas aliciadas tentavam arremessar drogas pela mata no entorno do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. De acordo com informações, o crime organizado vem buscando outras alternativas de lançar drogas para dentro do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Somente o ano passado, três drones foram interceptados pelo grupamento de escolta penal, os responsáveis pela segurança nas torres. Não é a primeira vez, já foram várias vezes, e alguns drones abatidos pelo GEP, pelo grupo de escolta que fica nas muralhas também. Já conseguiram abater, salvo engano, três drones e foram apreendidos, e várias vezes a gente conseguiu obter êxito e prender a droga. Atualmente, a população carcerária do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas é o dobro da capacidade. E de acordo com o diretor penal, as tentativas de lançarem esses entorpecentes para dentro da penitenciária é recorrente. Costumam vir aqui duas vezes por semana, mas ficaram bastante tempo, ficaram uns três meses sem a tentativa. Agora voltou novamente de semana passada para cá, eles já vieram duas vezes. E as duas vezes nós obtamos êxito em prender o entorpecente. Mesmo com essas tentativas, o diretor avalia que o Presídio de Segurança Média é tranquilo, já que são oferecidas oportunidades para redução de pena, como oficinas e aula para os internos disciplinados. Olha, é um pouco, já conta como superlotação, nós estamos com duas vezes e meia o total de preso pela total de vagas. Mas a gente tem que ser firme e fazer acontecer. Tem trabalho para vários internos, hoje aqui a unidade conta com 58% dos internos trabalhando. Temos fábrica de costura, fábrica de prendedor, fábrica de rede esportiva. Tem 84 alunos matriculados e estão de férias, mas agora em fevereiro começam as aulas novamente. E assim a gente vai levando, vai contendo e segurando a situação.